Você que tá querendo diamantes grátis pra colocar aqui no Free Fire, caiu no canal certo Porque nesse vídeo eu vou tá mostrando pra vocês uma dica sensacional pra onde você comprar o que você quiser Aqui dentro do Free Fire, é isso mesmo, uma dica topzera Então assiste o vídeo até o final porque a parada é real, é verdadeira e funciona Galera, eu tenho aqui ó, 1762 diamantes fazendo esse esqueminha aí, tá rapaziada? Então presta atenção que eu vou mostrar pra vocês o prudogato Tá vendo aqui rapaziada, 209 reais, galera, 210 reais, 5600 diamantes Dá pra você comprar direto daqui, dá pra você comprar promoção através dos sites também Esse vídeo vai ser mais pra frente que eu vou tá trazendo pra vocês, tá? Dá pra vocês comprarem aqui, ó, oferta especial aqui também, inscrições Aqui ó, dá pra você virar um VIP galera, é mensal Ó, aqui beleza, show de bola Dá pra vocês comprarem também aqui, rapaziada, o passe de elite totalmente grátis Ué turma, comprar grátis? Sim, comprar grátis Porque eu vou tá ensinando a fórmula de vocês conseguirem muito dinheiro Sem fazer muito esforço e transferir aqui pro seu Free Fire, tá rapaziada? Então vamos fazer o seguinte, vamos assistir o pulo do gato Então aqui nesse aplicativo é onde você vai conseguir muito dinheiro, tá rapaziada? E eu vou tá ensinando pra vocês como vocês vão conseguir isso daqui Repara aqui que eu tenho 44 reais e 95 centavos E tem a moeda do jogo aí, ó, 3.855, beleza? Então como é que funciona? Primeiro link na descrição, você corre lá, baixa o app através daquele link Baixou o app através daquele link, você vai fazer o seu cadastro, beleza? Tem que colocar uma conta sua do Google ou uma conta sua do Facebook Aí fica a seu critério, beleza? Fez o cadastro, você vai colocar o meu código que tá aqui, ó Kawai957771453, tá galera? 453, vocês vão colocar aqui nesse campo aqui Vai aparecer a opção pra vocês colocarem o meu código Eu vou tá ganhando 3 reais e vocês vão tá ganhando 1 real, 1 real e 80 Mais ou menos isso daí, tá rapaziada? E como vocês vão ganhar dinheiro? Ah tuba, como eu vou ganhar dinheiro? Muito simples, tá? Vocês vão vir aqui, rapaziada Vocês vão ficar assistindo esses vídeos aí, ó Os caras zoando aqui, ó Olha lá, tá vendo lá? Clicando ali na parada da vara ali, o cara tá achando que tá fisgando o peixe lá Beleza? Você vai lá, assiste outro vídeo lá Aqui essa moedinha kawaii aqui O meu limite diário, eu já estourei Que você ganha de 2 a 5 reais por dia Só assistindo o vídeo Ela vai correndo a barrinha amarela aqui E quando preencher, você ganha aquelas moedinhas lá, tá? Aí você vai assistindo os vídeos aqui Tem parada de Big Brother, pá Tem várias coisas aqui, topzinha demais Vai assistindo, tá fazendo as coisas Vai deixando aí na boinha Suavizão, tá galera? Vamos clicar aqui Beleza Aí como que vocês vão conseguir Ganhar o dinheiro de vocês? Esse convite aqui, amigos Para ganhar 12 reais Como é que funciona? Você vai convidar o seu amigo Para ganhar 12 reais, certo? Você clica aqui Envia o link para o seu amigo Ou divulga nas suas redes sociais Tia, mãe, irmão, pai Quem for, tá galera? Quem for Não se esquece Galera, que esse link aqui É o link de afiliado Eu tenho 45 amigos Tá, galera? 45 amigos Eu já ganhei quase 200 reais Nesse jogo Nessa brincadeira aqui, tá? Aí aqui, ó 45 amigos Beleza Aí você clica aqui, ó Aí aqui vai aparecer O dia a dia dos seus amigos Se você, ó Deixa eu pegar aqui Um que tá, ó Ó quantos amigos eu tenho, rapaziada Ó Ó, ó, ó Vocês verem, verem Ó, tá vendo aqui, ó O Elite Real Ele já logou Ele logou E eu ganhei 3 reais E ele ganhou 1 real lá Aí ele assistindo 3 dias de vídeo Tu ganha mais 1 real Ele assistindo aí, ó Com o embaixo Me roubaram, tá? Ele assistindo Mais 6 dias aqui De vídeo Tu ganha mais 3 reais E assistindo 10 dias Tu ganha mais 5 Então dá um total de 12 reais Então você pode ganhar 12 reais Com o link de afiliado Pô, Tuba Mas é complicado Não é, galera Não é Vai no Facebook Vai no Instagram Vai nos seus colegas aí Que é muito simples, cara Vocês vão ganhar E o app paga, tá, galera O app paga Eu tô falando que paga Porque eu já recebi No próximo vídeo Eu vou estar ensinando vocês Como vocês vão Vão aparecer pra vocês Pra resgatar tudo, galera No próximo vídeo não Vai ser agora, galera Vai ser agora Vamos explicar agora Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Essas moedas kawaii aqui Você clica nela Beleza Aí tem aqui Resgatar Você vai clicar Tá vendo aqui, ó, galera Ó, prêmio diário aí, ó Galera, ó Os prêmios todinhos aí, ó Você vai clicar em resgatar Tá maneiro Resgatou Vai aparecer esse painel pra você Aí você clica aqui, ó Beleza Vamos arrastar até o final Repara que eu tenho 3.805 ouros, tá Que é a moedinha do jogo Eu transformando em reais Ela vira 0,38 38 centavos, tá, rapaziada Só em reais Eu não vou resgatar agora Que eu tô esperando acumular Eu só resgato isso Quando dá às 23 horas da noite Aí eu pego e resgato ela, tá Beleza Aí vamos aqui Na parte de recarga Aqui Dá pra você recarregar O seu telefone Também nessa brincadeira aqui Tá, rapaziada Você pode recarregar Através de 10 reais Através de 20 reais Tá vendo aqui, ó Vivo, Oi, Claro e Team Nextel Beleza Aí vamos lá Vamos voltar aqui Vamos na parte de sacar Tá, galera Vamos clicar aqui na parte de sacar Ó, na parte de sacar aqui, ó Você tem direito de sacar Até 20 reais por dia Porra, por dia Mas tem dia na semana Que eles liberam mais Dá pra sacar até 400, tá Aí aqui, ó Cada usuário pode sacar Apenas uma vez Eu não vou sacar mais, rapaziada Porque eu já saquei hoje Então eu não posso Só quando virar meia-noite, tá Só quando virar meia-noite Agora eu vou estar mostrando Pra vocês aqui, ó O nosso saldo aqui, ó Dinheiro aqui Tá vendo aqui, ó Sucesso, 3 reais O cara assistiu 6 dias Eu ganhei 3 reais Aí aqui tá pendente Tá pendente Tá pendente Meu saque de hoje, ó Ó a hora que eu saquei aqui, ó Dia 27 a 0 horas Tá, galera E 5 minutos Eu já fiz o saque Amanhã tá caindo na minha conta Demora de um dia Dois dias úteis Pra você sacar, ó Repara aqui O nosso histórico, tá, galera O nosso histórico Beleza, ó Tá pendente também, ó Esse daqui tá pendente Dia 26 Provavelmente eu vou estar Recebendo hoje Final de semana De repente segunda-feira, tá Mas paga, galera Paga Eu vou estar trazendo um vídeo Mostrando pra vocês Que realmente paga, tá No próximo episódio Vai ser esse vídeo aí Mostrando como paga Olha isso aí, galera Olha isso aí É o sucesso total Então, beleza Vamos lá Como é que eu faço Pra resgatar a tuba É simples, galera É simples Coloca aqui em sacar Aqui Você vai ter uma ideia aqui, ó 20 reais, beleza Já voltei aqui Nessa partezinha aqui O que acontece? Quando você clicar Em sacar Que aparece aqui Os 20 reais Vai abrir uma carteira Onde você tem como Sacar pelo Pix Sacar pela sua conta bancária E tem outros tipos De saque Cara, é muito simples Muito fácil Eu aconselho a sacar Pelo Pix Que cai na hora, galera Cai na hora É sensacional demais, tá Rapaziada Então vamos voltar aqui Nos videozinhos aqui, ó Beleza E meteu o dedo na cara Meteu o dedo na cara Olha lá Tá vendo? Olha o cachorro boladão Olha o cachorro Vai brincando com o Pitbull Pitbull É, é, é Eu tenho o Pitbull aqui em casa Na verdade, eu não Meu cunhado, né O bicho é insano Um dia eu vou fazer um vlogzinho Aqui mostrando ele Que, porra Caralho Ele é todo branco Com o corpo preto Com a cara Com a mancha preta Da hora, da hora O bichão tá insano Então, rapaziada O vídeo é isso daí Eu espero que vocês tenham gostado Da dica do Tuba, tá Cai pra dentro Primeiro link na descrição E é sucesso, galera É sucesso É muito diamante no teu jogo Espero que tenham gostado do vídeo Tamo junto, abração Fui Com a mancha unfree Tchau, tchau. Tchau, tchau.